A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 19, versículos 45 a 48 Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse Está escrito, minha casa será casa de oração No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo Procuravam um modo de matá-lo Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado Quando ouvia Jesus falar O Senhor purifica o templo de Jerusalém Lugar destinado ao culto Destinado ao louvor de Deus A oração E no entanto profanado O Senhor purifica o templo que somos nós Cada um de nós é chamado a ser Esse templo onde Deus habita Cada um de nós tem a vocação De cuidar da santidade do espaço que Deus reservou Para a moradia do seu espírito É dever e compromisso de todos nós Será que o Senhor precisa Pegar algum chicote Para purificar esse templo que somos nós? Eu penso que Ele sabe Inteligentemente Aproveitar todos os chicotes que nós mesmos construímos Nós mesmos fazemos os nossos chicotes O que não pode ocorrer da nossa parte É desprezar a correção do Senhor Antes Cada situação em que você percebe que errou E com muita dor no coração Porque nem sempre é fácil reconhecer as necessidades de uma mudança de vida Com muita dor no coração você percebe O quanto falhou Reconhecer Tomar consciência Arrepender-se Começar de novo Ouvir esta palavra do Senhor Ficar fascinado por Ele E descobrir Vale a pena viver de uma forma diferente É palavra de vida eterna